Ela me fez Falou que a budina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei E o que o coração? Diga pra ela, diga pra ela, vá! Com seu amor Deixa de ser peão De ouvir modão meu violão Não deixo não Larga o meu champéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvi forró e ouvi modão Não deixo não Não deixo não Larga o meu champéu Pra usar gel Não deixo não Não tem amor que vale isso não Só que é sucesso meu vaqueiro Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez Vender meu carro Namora no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a budina não combina mais Aí não aguentei, falei O que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser peão De ouvir modão meu violão Não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo Deixa de ser vaqueiro Ouvi forró meu violão Não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não Não tem amor